Como não há possibilidade da realização da transferência dos adolescentes, porque todas as unidades estão superlotadas, com percentuais acima de 119%, a decisão determina, então, que os adolescentes que praticaram atos infracionais, sem violência ou grave ameaça, sejam encaminhados para cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. O que se verificou na análise individual dos processos realizados pelas promotorias que têm atribuição para a execução de medidas socioeducativas no Estado é que pouquíssimos adolescentes que praticaram atos infracionais análogos a crimes sem violência ou grave ameaça estão em cumprimento de medida de internação. Na maioria das vezes, os adolescentes que estão hoje em cumprimento de internação no Estado do Rio de Janeiro praticaram atos infracionais análogos a crimes de roubo e tráfico de drogas, muitas vezes até com porte de armas de fogo. Na impossibilidade de colocação do adolescente para cumprir medida em meio aberto, a decisão do Supremo Tribunal Federal determina que os adolescentes sejam encaminhados para a internação domiciliar. No entanto, se trata de instituto que não tem previsão legal e a decisão carece de maiores regulamentações no sentido de que se verifique quais são os requisitos e os parâmetros para o cumprimento da internação domiciliar. Legenda Adriana Zanotto